Oi gente, tudo bom? Eu sou a Lucinha e esse é o novo cenário do nosso canal. É a minha nova cozinha, é a minha nova casa, porque eu e também o meu novo país. A gente se mudou aqui para o Canadá, a gente está morando em Vancouver. Eu coloquei já dois vídeos no canal, primeiro contando um pouquinho que a gente ia se mudar e o segundo que foi o tour da casa nova. Então se você ainda não conferiu esses dois vídeos, demorou, vai lá e assiste aqui no card ou na descrição do vídeo que eu vou deixar o link. E a gente vai começar hoje fazendo uma receita maravilhosa. É um bolo, três sabores, ele já sai do forno com uma cobertura de chocolate bem cremosa. Você vai amar e claro, como sempre, é muito fácil de fazer. Já começa pré-aquecendo o seu forno a 180 graus Celsius, forno baixo e deixe ele ligado por pelo menos 10 minutos para quando você colocar o seu bolo no forno, a temperatura já vai estar certinha. Importante! De hoje em diante, eu vou usar uma xícara de 240 ml de capacidade. É a xícara que eu percebo que a maioria das pessoas também usa e é a xícara que eu encontro aqui no Canadá, que também tem no Brasil, a maioria das pessoas também usava uma xícara de 240 ml. Então essa é a unidade de medida de hoje em diante aqui no canal, tá bom? Fiquem atentos a isso, por favor. Coloca em uma tigela grande uma xícara e um quarto de xícara de farinha de trigo. Para uma versão sem glúten, você pode usar uma xícara de farinha de arroz e um quarto de xícara de polvilho doce ou amido de milho. Uma xícara de açúcar, você pode usar o açúcar refinado, o demerara ou o cristal. Uma colher de chá de fermento em pó. Meia colher de chá de bicarbonato de sódio. Mistura os ingredientes secos. Adicione 200 ml do leite da sua preferência, pode ser leite de soja, leite de amêndoas, de amendoim, de castanhas ou até água se você quiser. 50 ml de óleo, qualquer óleo. Uma colher de sopa de vinagre de maçã ou então suco de limão. O vinagre em contato com o bicarbonato de sódio deixa o nosso bolo bem macio e fofinho. Mistura tudo e a massa vai ficar numa consistência maravilhosa. Estou com uma assadeira de 20 por 20 cm de diâmetro. Unta bem com um pouco de óleo ou spray para untar. Despeja metade da sua massa nessa assadeira. A outra metade da massa que sobrar, adiciona duas colheres de sopa de chocolate em pó ou cacau em pó. Mistura bem. E despeja essa massa em colheradas na assadeira. Usando uma faca, vai misturando como se fosse um 8 ou um grande zigue-zague. A gente não quer misturar totalmente as duas massas. Deixa um pouquinho de lado e a gente vai fazer agora uma cobertura de pasta de amendoim com chocolate, que é muito fácil. Em uma tigela, coloca 1 quarto de xícara de gota de chocolate ou chocolate picadinho. Eu estou usando um chocolate meio amargo, mas se você não quiser muito doce, você pode usar o chocolate amargo. 1 quarto de xícara de pasta de amendoim. É só amendoim que eu triturei muito bem até virar uma pasta. Não tem açúcar, não tem nada. É só amendoim triturado. E termina com 30 ml de leite. Qualquer leite também, tá? Leite de coco, leite de amêndoas, leite de soja, tanto faz. Leva tudo para o micro-ondas por 30 segundos. Mistura bem a sua calda, a sua cobertura vai estar pronta. Joga em cima da sua massa e está tudo cru ainda, tá? Com uma faca, mistura só na superfície. A gente não quer levar essa cobertura para o fundo da assadeira. Leva para o forno de 30 a 35 minutos. Ou até você perceber que a sua borda já está ficando bem douradinha. Se você está gostando desse vídeo, deixa o seu joinha. Compartilha também lá nas outras redes sociais. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Pergunta de 0 a 10. O quanto você gosta de pasta de amendoim? Eu amo pasta de amendoim. Não gostava. Confesso, eu achava um gosto um pouco terroso. Hoje em dia eu amo. E se deixar, eu jogo pasta de amendoim em fruta, em bolo, em torta, em sorvete. É muito bom a consistência, o sabor e a praticidade. Eu amo. E você, comenta aqui pra mim. Tira e deixa esfriar pra comer. Tira e deixa esfriar pra comer. A combinação de texturas e sabores é divina. Sério. Fica levemente crocante nas bordinhas. No meio fica mais molhadinho e muito macio. Sério. Faz. Me diz depois o que você achou. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.